DÍGITOS VERIFICADORES Bem, pessoal, vamos aqui para a questão 158, que é o marido de marca letra A, vamos conferir, né? Para cada indivíduo, a sua inscrição no cálculo de pessoa física CPF é composto por um número de nove algarismos e outro de dois algarismos, da forma D1 e D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda, da seguinte maneira. Os nove primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O primeiro por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. Então, vou dividir por 11 para ver o resto. E se o resto for 0 ou 1, D1 é 0. Caso contrário, ele vai ser 11 menos o resto. O dígito D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo. Isto é, D2 é o 0, é 0. Se o resto da divisão por 11 das somas das multiplicações for 0 e 1, caso contrário, 11 menos S. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão CPF. E, ao dar queixa da perda na delegacia, não consegui lembrar quais eram os dígitos verificadores. Recordando-se apenas que os nove primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são respectivamente... Vou fazer a conta, né? Então, de 1 até 9. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Então, 1 vezes 10, mais 2 vezes 9, mais... Dá pra vir aqui. Mais 3 vezes 8, 4 vezes 7, 5 vezes 6, 6 vezes 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 9 vezes 2. Então, vai dar 10, mais 2 vezes 9, 18. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 28. 24. 18. Somando tudo... 10, mais 18, mais 24, mais 28, mais 60, mais 28, mais 24, mais 18. Deu 210. Aí eu pego o total e divido por 11. 21 por 11 é 1, vai sorobarar 10, baixo 0, 10 já daria 110. Então, 9, 99. Isso. 9 vezes 11, 99. Sobra resto 1. De acordo com o que foi dito, olha lá. Se o resto for 0 e 1, d1 é 0. Então, eu descobri que d1 é igual a 0. Muito bem. Então, só pode ser com letra A ou letra E. As outras já saíram fora. Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que começando do segundo número. Do 2 e depois do 9 ali vai ser 0. Vou fazer meio de ladinho aqui para caber, viu gente? Então, vai ser 2 vezes 10, 3 vezes 9, 4 vezes 8, 5 vezes 7, 6 vezes 6, 7 vezes 5, 7 vezes 5, 8 vezes 4, 9 vezes 3, e 0 vezes 2, beleza? Então, deu 20, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 8, 32, 35, 36, 7 vezes 5, 35. 8 vezes 4, 32, 27, e 0. Então, vamos somar. 20 mais 27, mais 32, mais 35, mais 36, mais 35, mais 32, mais 27. 244. Dividido por 11. Então, vamos lá. 24 por 11 vai ser 2. 22, sobra 2. 0,24 vai ser 2. Sobra 2. Então, quando não terminou em 0 e 1, você faz agora. 11 menos 2. 11 menos 2 é 9. Então, o dígito 2 vai ser 9. Então, vai ser 0 e 9, letra A. Ok? Muito bem. Só para esclarecer a pergunta. Nada informou se isso aqui é de verdade, viu? Não sei se é essa regra que a Receita Federal usa para gerar o CPF, não, viu? É a regra passada aqui. Então, para cada indivíduo, a sua inscrição no cadastro de pessoa FI, CPF é composto, é. É isso. Mas não sei se é essa a regra, é original. Então, se eles quiserem fazer um teste aí com o seu CPF, se der bem, se não der, porque não é essa a regra. A regra foi criada só para esse exemplo aqui, tá bom? Então, boa questão, né? Mas pelo texto muito longo, bastante conta, a gente toma muito tempo do candidato. Questão boa, tá? Mas deve-se pensar em questões mais simples, né? Mas vocês, candidatos, não tem nada com isso. Então, lembrem de ter leitura rápida, prestar atenção, marcar os detalhes, às vezes, na questão, tá? Para depois ficar mais fácil, para quando você for voltar, para você achar. Então, são detalhes que vão ajudar você na prova. Aquele abraço, pessoal. Vamos para 159 agora.